Mais estilo, oferecimento Companhia da Moda, você perfeita em todas as ocasiões. Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Espaço Citar, tudo em um só lugar. Riviera Tecidos Finos, há quase 25 anos, fazendo você acontecer. E Centro de Beleza Renascer, você mais bonita por menos. Depois de 23 anos, apareceu um caso de raiva canina aqui em Campo Grande. Claro, a gente fica alarmado, todo mundo tem medo. Será que é para tanto? É caso para isso? E a doutora Tatiana está aqui e vai explicar para a gente. Bom dia. Bom dia. A gente tem que ficar alarmada mesmo? A raiva é uma doença muito séria pela sua letalidade. Então, assim, os casos confirmados geralmente evoluem para óbito. Tanto no caso dos animais, como no caso do ser humano. Na nossa cidade, a gente tem a condição de que, há 23 anos, desde 1988, nós não tínhamos nenhum caso confirmado em animal doméstico. Nesse período, nós tínhamos casos confirmados em morcegos, que são os principais reservatórios da raiva no meio ambiente. E tínhamos casos em animais de ambiente rural, em bovinos, em equinos. E em humanos, nós não temos casos há muito mais tempo. Então, ela é uma doença preocupante pela sua letalidade. Mas, no atual momento, ela é uma doença em situação controlada. O do morcego e animais rurais também contagiam o ser humano? A contaminação da raiva é feita através da saliva. O vírus se multiplica nas glândulas salivares dos animais. Ela acomete todos os mamíferos. E essa disseminação é feita através da saliva. De que forma? Mordedura, arranhadura, que pode ser por uma agressão ou não. Quando a saliva do animal contaminado entra em contato com a pele lesada, uma pele sadia, não é o caso, ou com o contato com as mucosas. E tem diferentes tipos de raiva? Na manifestação clínica, sim. O vírus causador da raiva é um só. Mas a gente tem manifestações clínicas diferentes. Que, didaticamente, a gente pode falar que elas se dividem na forma como a doença se manifesta nos animais carnívoros e a forma como ela se manifesta nos herbívoros. Nos carnívoros, ela geralmente se manifesta na sua forma agressiva ou furiosa, que dá o nome à própria doença, raiva. E nos herbívoros, ela se manifesta geralmente na sua forma paralítica ou muda, causando uma paralisia que leva a óbito também. Bom, vamos ir para o prático. Alguém acabou de ser mordido, o que tem que fazer de imediato? Sim. A pessoa que foi mordida, a sua primeira atitude ainda dentro de casa é lavar a ferida com bastante água e sabão. Sabão comum. Não é necessário usar álcool, nenhum outro produto. Água e sabão. E aí, ela deve procurar um centro de saúde. Felizmente, nós temos a nossa equipe de saúde, ela hoje em Campo Grande, ela é bem preparada para atender esses casos e tomar todas as direções com relação à pessoa e com relação ao animal. Então, ela deve também procurar obter o maior número de informações possíveis do animal agressor. De onde ele é, se ele tem proprietário, se ele tem histórico de vacinação, se ele é um animal de rua. Procurar ter informações sobre esse animal. No caso da pessoa agredida, as agressões vão ser avaliadas quanto à sua extensão, a gravidade dessa mordida, a localização no corpo. E aí, sim, o médico no centro de saúde vai decidir qual o protocolo a ser tomado para a prevenção da doença. Tem algum local no corpo que é mais perigoso? Sim. Porque a raiva, ela é uma doença que acomete o sistema nervoso. Então, quando ocorre a mordida, o vírus vai procurar as terminações nervosas mais próximas e, através do sistema nervoso, ele vai caminhar da periferia do organismo até o sistema nervoso central. Então, se a lesão, a mordida, foi, por exemplo, em região de cabeça ou de pescoço, isso se torna mais grave pela proximidade com o sistema nervoso central. Então, perna é mais tranquila. É, supostamente, seria mais tranquilo. Nada é tão tranquilo. E a vacinação mudou? Porque eu lembro, na época, minha irmã foi mordida há muitos anos, a vacina era na barriga. Isso. Isso ainda existe? Existe, mas praticamente não é feito assim. É feito a vacinação no braço mesmo, né? Intramuscular. E tem assim, a gente pode se vacinar já para se prevenir? Não, só se for mordida. No ser humano não é feito dessa forma, né? Mas no cão, sim. No cão, sim. Isso. No ser humano, a vacinação prévia, ela é feita geralmente em profissionais, né? Veterinários ou pessoas que trabalham, onde podem estar expostas ao vírus. E aí, elas fazem essa vacinação preventiva. Os demais, as demais pessoas, geralmente só são vacinadas se forem agredidas e podem ter sido expostas. Para a gente encerrar, o que a gente deve observar no animal dentro de casa para ver se ele tem o vírus ou não? Sim. O período de observação indicado para a raiva é um período de 10 dias, né? Então, nesse período, geralmente no cão, a manifestação, ela vai passar por fases, né? Onde eu posso ter aquela aversão à luz, tanto é que as pessoas muitas vezes falam, né? Ah, porque o cão revoso, ele tem medo de água, medo da luz. Então, essas são algumas alterações. Ele pode ter alterações comportamentais, que vão desde uma tristeza profunda, uma apatia, ou mesmo uma alteração comportamental para o lado da agressividade. Um animal que tem compulsão por morder, por alteração alimentar, ele morde coisas ou come coisas que não eram do seu hábito comum, né? Como ocorre a paralisia dos músculos da garganta, é muito comum que o cão, ele também apresente dificuldade de se alimentar, dificuldade de tomar água. Isso leva também a uma salivação excessiva, né? É bem característico também as pessoas falarem que o animal fica babando muito. E também uma coisa é o latido, ele ganha um aspecto mais rouco, mais estranho, né? Mas aí o que acontece, o procedimento no caso da agressão é a pessoa justamente no centro de saúde comunicar a situação e o animal vai ser observado em conjunto com o centro de zoonoses. Nunca simplesmente pela pessoa. Olha, o assunto é muito importante. Antes que a gente vai para o intervalo, a gente volta falando sobre a vacinação. Não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Rever outras matérias do Mais Estilo? Então faz o seguinte. Visite o nosso site www.maisestilo.net